Saúde intensifica a vacinação contra a Covid-19, sarampo, influenza e meningite no Instituto Santo. Nós fomos um caso de sucesso, somos um caso de sucesso na imunização, contra todas as doenças, mas especialmente com relação à Covid. Sempre estivemos muito bem posicionados no ranking dos estados brasileiros, bem posicionados, bem colocados. Nós somos um dos poucos estados que a gente adquiriu vacina, 500 mil vacinas do Butantan, para a gente agilizar a vacinação no estado do Instituto Santo. Então o estado sempre teve uma cultura de imunização. O Brasil sempre teve, nós aqui sempre estivemos à frente, bem posicionados, tá certo? Então é fundamental. Veja como foi importante a gente enfrentar a Covid vacinando as pessoas. Então quem não concluiu seu ciclo vacinal, por favor, conclua seu ciclo vacinal. Nós já estamos vacinando crianças de 3, 4 anos, já estamos vacinando acima de 5 anos, não temos ainda a autorização da Anvisa para vacinar os crianças até 3 anos de idade, mas é fundamental que quem está dentro do cronograma, dentro daquilo que foi estabelecido em termos de vacinação, que possa se imunizar. Isso é fundamental para a gente proteger a vida das pessoas. Então proteger a vida é o nosso objetivo principal.